Comigo sim! Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo escapando do supermercado que a gente não consegue sair E agora a gente vai ter que escapar! Então... Se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu vou deixando seu like, se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo nosso Então, vamos nessa! Então, vamos lá, né gente? Meu Deus, a gente sai daqui! Pode soltar eu aqui nessa fase porque eu resolvi gravar um vídeo pra vocês jogando É por isso que eu tô nessa... Olha gente, ketchup no chão! Não pode desperdiçar comida, gente! Tem ketchup no chão! Meu Deus! Será que dá pra sair por aqui? Não dá, gente! Não dá pra escapar! Não! Essa fase eu odeio! Porque eu não sei passar se tiver zoom, zoom, zoom aqui, né? É porque... Como eu tenho um whatsapp, aí eles ficam mandando mensagem Né? Como que eu vou passar aqui, né gente? Como que eu vou passar aqui? Eu tenho que passar aqui... Eu tenho que passar aqui... Que doido, gente! Sem mapa! Estão bem assustados! O que será que está acontecendo aqui? O que será que está acontecendo aqui, né? Olha aqueles brinquedinhos lá! Ai, tem uma pessoa ali! Acho que então é por aqui mesmo! Acho que é por aqui mesmo então! Acho que é por aqui mesmo! Olha oito! Olha o botão de bolinha Gente! Como que eu passo daqui! Gente do céu! Como que eu passo daqui? Hahahaha! Faz tanto tempo que eu não brinco disso Que eu não sei nem como voltar Gente! Aqui! Aqui gente! Eu estou perdida! Meu Deus do céu Faz tanto tempo que eu não brinco com essas coisas, gente! eu até não lembro mais como é que brinca entende entende galera entende eu não brinco com essas coisas mais sabe quem brinca com essas coisas ainda comente aí nos comentários quando eu vou no shopping eu brinco quando eu vou no shopping ou quando eu vou na casa do meu primo ele é um youtube não é um primo não gente é a é canal da tati vou deixar aqui nos cards que legal foi legal brincar agora preciso pular nessa bolinha né eu preciso pular nessa bolinha meu deus eu não vou sair daqui nunca porque eu to brinca veio brincando no carrinho e eu tô na carrinho gente e foi de caramba só porque esqueci de falar não é carrinho desculpem se vocês tiverem escutando um barulho né gente não peguei o checkpoint eita não peguei o checkpoint eu tinha pegado o checkpoint eu tinha pegado o checkpoint gente gente não gosta de passar por aqui é só porque eu irei pra casa tem que acontecer alguma coisa é isso mano gente eu vou ter que passar aqui de novo tá eu vou passar aqui galerinha já voltei tá já passei daqui consegui passar aquela fase ai ai meu gente 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 o checkpoint aqui não estão pegando como sempre gente ai ai eu entendi esse mapa o que eu morri eu morri ah pode encoscar de sassano verde como assim só porque eu fui passar vai catar coquinho na esquina vai só porque eu fui passar e eles banana aí eu vou esperar elas voltar eu vou esperar elas voltar pode voltar pode voltar porque eu não quero mais quer ver que elas vão ir olha como que elas não foram minha gente eita poxa eu vou sair daqui viu 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 só porque galera só porque galera mas gente não pode contar nada mas gente oh meu deus pode contar aqui gente pô agora o jogo tá de brincadeira com minha cara porque eu não posso contar mais nada ah consegui pegar o checkpoint daqui consegui 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 eu não vi um labirinto muito ruim labirinto meu deus viu então só pode ser por aqui hum vir aqui assim vir aqui assim não não é gente estou perdido nesse labirinto meu deus eu sempre estou de cara de perto de alguma coisa mas meu deus meu deus meu deus vou chorar meu deus meu deus meu deus gente gente do céu onde que é esse troço tem uma passagem secreta por aqui por acaso tem uma passagem secreta gente por acaso aqui né porque não é gente que estiver encontrando sandra tem uma passagem secreta só pode ser por aqui hum mano eu sempre vou ficar nessa coisa tem uma passagem tem uma passagem não não meu deus gente hum 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 gente olha aqui estou desesperado menino menino por favor me ajuda pelo amor de Jesus veja que você está aqui menino 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 cadê você menino se espera meu filho porque eu preciso de você porque eu não consigo encontrar a saída menino menino como que ele pulou aqui gente minha gente cadê esse menino até aqui vem juju todinho vem juju todinho menino menino juju meu judeu você vai porque esse dia eu estou aqui tá pensando que está com juju menino não me espera meu judeu é que você viu você viu menino não tem saída Menino Eu juro que eu vi uma passagem Por ali de cima Eu juro Eu não sei né Se é verdade Se é verdade O menino O menino O menino O menino Não tem uma passagem aqui Menino Acredita E agora Sacana Eu sabia que tinha uma passagem secreta Minha gente Como eu não ia ter Eu não ia estar Nunca nenhum Ah meu Deus Olha o tanto de coisa Meu Deus do céu O que que é isso Gente Ô menino Passa logo Porque senão eu vou cair Pelo amor de Deus Viu menino Ó Se calma Vou respirar Minha gente E vamos logo Que a gente já está com 10 e 43 horas de vídeo Ele comeu um hambúrguer Um hambúrguer Um hambúrguer Meu Deus do céu Meu Deus Mas gente Não está pegando Checkpoint Gente Mas Tudo bem Olha A gente está pulando As minhas roupas Caso é Que eu estou acompanhando O menino O menino Pode falar Que o moço Vem logo Gente Não dá pra passar Por aqui Porque Até por aqui Gente É por aqui Mesmo Gente Caramba Mensagens Eu estou Tanto está vendo Que eu estou Desculpe Tá gente Que Fica mandando Mensagem E se vocês Estiverem Escutando Alguma música Aqui É porque Vai ter uma festa Junina Aqui na minha rua Aí Aí Tem Uma música Então Aí Desculpe Só o que Me faltava Só o que Me faltava Não Não é Aqui Não Mas Esse Neve Aqui Aqui É Nesse Aqui Gente Esse Checkpoint Não está Funcionando Funcionando Não é culpa Minha Que o Checkpoint Não está Funcionando Tá gente Coloca aí Nos comentários Se é assim Quando você Joga Roblox Ou Se você Joga Roblox Né minha Gente Eu Vou Encerrar O Vídeo Ali Porque Senão O Vídeo Já Tá Com 14 Hora De Vídeo Né Né Então Calma aí Galera Então Esse Foi o Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Se 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 Inscrevendo Aqui No Canal Para Não Perder Nenhum Vídeo Novo Então Tchau Até O Próximo Vídeo Um Beijo Para Esqueci Um Beijo Para A Pandinha E Para Lara Um Beijo Para Vocês Um Beijo Um Beijo Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Gente Tchau